O vídeo aqui né pessoal, então bora começar né gente Já começando bem rápido Porque ali temos música Que é o Não dá aqui para atear O vídeo E ver o vídeo Vou deixar aqui na mesa Deixa aqui tudo no mesmo Deixa assim O volume de efeitos no mais Um pouco mais baixo né pessoal E na hora de tear O suco Fica muito alto O volume da música No sério que eu já botei aqui O pessoal vai tear Que é a mesma música Volume 2 Diablos No máximo que é a voz Dos baleadores né gente Os personagens Em português não vai ter português Porque esse jogo Então deixa aqui Qualquer coisa Se ficar alto demais ou abaixo Já por conta que Já que eles A gente não vai atrair tanto o público Aí todo vídeo Tu vai fazer contagem É poxa Não dá Para botar todos os tais Por quê? Não dá Aqui é para fazer As dúvidas Não Mas dá para fazer Dá para botar os trajes Eu acho que no começo Eu acho que no começo dos outros não Mas depois de procurar Mas sim Entendeu? Pois é isso Por conta que a gente não vai atrair tanto o público No No Aqui é Aqui A gente não vai atrair tanto o público Tipo Que 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 Estas Estas No A gente vai atrair mais público Do Brasil Não vai atrair tanto o público Isso aí é para depois Também Né Puxa Aqui Deixa aqui Essas coisas aí Jogo Aqui é o Mostra Isso aí Desenvolvido Ó Gente Eu já tenho uma aqui Mais agora Vou jogar aqui Uma nova aqui Com vocês Vai ter novo Tem que apertar Em cada um Vai logo Na Tá Então Vai aqui Começar Nosso modo História Sim Esse jogo Tem muita coisa Para fazer Vem Dificuldade Tem fácil Normal Difícil Eu vou deixar Aqui No fácil Para a gente Passar Mais rápido Gente Eu vou Aqui Regimentos Sim Dicas Sim Né Gente Tem algumas Pais difíceis Que não há tanto Fazer A gente Não consigo Passar Aqui Depois Se tiver Aqui Para ter Isso aqui Também Viro No mesmo E me Sérgio Vem Vem Gente Como é Que Que É Isso O chão Um pouco mais Baixo Né Também Está Muito Baixo É Baixo O combate dele é quase o mesmo do Kanzilho, só que tem algumas melhorias, né gente, então pra quem jogou o Kanzilho, já saiu desse daqui, viu gente, e esse daqui eu acho, eu achei ele quando eu tava jogando, e ó, mais fácil do que o Kanzilho, viu gente, então vai ser menos, com menos dificuldades, mas também vai ser difícil, tem algumas que vai ficar difícil mesmo, só não é difícil mesmo no Kanzilho, e assim, né, gente, tem algumas coisas assim, que dá pra passar, tem dificuldade, mas não é mesmo dificuldade que nem essa aqui, foi gente, aí também foi, aí também foi, aí eu esqueci de falar, né gente, de estando direita, estando a pôr, é isso aí, aí, aí está aqui, é isso aí, aí, aí f... E aí, né, pessoal? A vida, pessoal, é do mal, né, gente? Olha, gente, tá chovendo aqui, viu, gente? Então, se vocês tiverem aqui no bairro, por causa disso, viu, gente? Porque a gente já tá no final do ano, aí nos tempos chove o mundo. Que a gente tem começando, também tá chovendo, porque tem gente. Esse jogo não é do barato em português, mas ele tem, mas ele é legendado em português. Eu me esqueci de falar no começo. Não, isso aí tá bom. Vai ver, pessoal. A personagem do mal do... Batman... Não, Batman do The Dragon, né, Chico? É. Eu não sei se é Batman do The Dragon 2, como é que a gente vai mostrar. Eu não sei se é Batman do The Dragon. E eu não sei se é Batman do The Dragon. Eu não sei se é Batman do The Dragon. Eu não sei se é Batman do The Dragon. We have with! We have with! Target secured! Alright, tudo começou. O que eu sei se é Batman do The Dragon. Ele queria fecharます. É então... Que没有 esse limite agora. MRT. Muito bom. Eu sei se é o quê? Muito bom. em seguida e fechou ali mas depois eu vou sair quando eu fiz isso aí aí tá aí né pessoal essa fase aqui eu tinha que a gente jogava mais pessoal por causa que quando ele ganha pequenininho aí a gente não sabe jogar essa parte aí porque você tem que ficar aqui na cadeia do marco e aí quem jogava a gente só é eu tô tentando aí o resto do grupo que a gente jogava só ele que jogava e aí se você errasse ele precisaria aí você perdeu uma vida e aí dava e aí mandando você apertenço de novo e se você não está tentando o seu personagem morreria tá ok e aí 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 o que eu quero fechar a neto só que ó pelo símbolo dá pra ver ó sem a né gente aí e aí o que é esse aqui então vai né gente só aqui só que impedindo ó eu vou deitar e mais Não dá pra ir por aí, viu, professor? Por isso que dá, mas não dá. Dá? Ah, então que dá. Não dá pra ir por aí. Ah, então pronto. Não dá pra ir por aí. Eu tô construindo aqui e daí. Né, chico? Fazer fênix. Pra quem assiste o Cota, conhece ele, né, gente? Muita gente deve conhecer mais ele por causa da série de Cota. Eu conheço ele por causa da série de Cota. Quem assiste o Cota? Aqui eu estava gravando na presa de press conference. E agora eu vou gravar. Eu acho que eu vou te ensinar a você a fazer em política, não é? Escute e se cuidado. Quando eles abrem a porta, sejam ou não, sejam perto de mim. Você acha que eu tenho por aí por algum cara que nunca se encontram em uma fita? Sejam perto. Eles tentam nos assustar. Desculpa, cara. Ele é por aí, cara. Ele é por aí, cara. Não dá pra ir por aí, mas dá pra ir por aí. Olha aí, ó. E isso dá pra você não tá assim, viu? Que eu sou tão lindo, gente. E o legal é que você bate mesmo com... Eu sei que ele tava vivo. Devia ter visto. Se não tá, gente. Ele tá vivo. Vou pegar. Dá espaço mesmo. Não, acho que ele não manda. Não é porque você quer ver se dá pra pegar ele. Tá pra... Eu não vou pegar ele. Tipo, eu não peguei outro. Levantei outro. Eu quero ter visto se dá pra levantar. Não, não vou pegar tudo. Ele tá experience. Ele tá enfermo. Não tem threaten. Ele não aceita. Ele tá ouvindoistan a faixa. Bmm. Ele abro flat suisse. Ficou que. Bora, agora gente, a gente vai tirar o tom feito bate, só que você não faz skin do Bruce Wayne Skin não, né pessoal, o personagem, por conta que aqui foi um ator, skin é quando, não é o ator que faz, é, da dor Gente, bem aqui, gente, a, eu e o tigas, a gente não entendia nada, a gente não, a gente não entendia nada, né gente, porque, por conta que a gente, não sabia dele, né gente, a gente não entendia nada Mas, a gente não sei nem se é legendado, né gente, quem me lembra mais, por conta que esse daqui é Não, que a gente jogou o primeiro, tá só, não era legendado Ah, ainda era em inglês Ainda era em inglês, aí esse daí já é o remate É, ok E aí Então se vocês estão aí, eu estou chamando por que não é em português É ali, ó Ah Pfff, não meu Deus Saber que é bom, disse daqui, mas, não tava ouvindo Mas não saber que é bom aqui, por conta que eu, já joguei, faz um tempinho, já foi lá no começo do ano, mas, né gente, é, foi lá no começo do ano, né gente, mas, já faz um tempo, né gente, mesmo sendo vindo A última parte que eu joguei, a, uma parte eu já tinha jogado tudo, né gente, já faz, desde o ano passado, se eu não me engano, joguei mais esse, esse, eu já, eu terminei mais esse jogo por causa do canal pra falar, pra falar aqui a verdade, por conta que a primeira fase eu não quis jogar Porque eu não achei era muito divertida Não queria finalizar, não queria jogador de alto Aí, eu disse que as coisas pra levar pro final, pessoal, tinha que ir treinar jogando É, só tem que fazer isso mesmo, eu tava fazendo errado E gente, a gente não, a gente não faz isso com tudo de alto, mas era uma boa fazer com a cidade Porque esse daqui é um pouco mais difícil Pois é, a gente O que eu joguei, há, dá, bem verdade Tá, aquele que és De um jeito adiante, eu diverti to batarejo do governo Márae, também o Márae, mas Tipo que é tiveram, é Tipo americano, tanto na 2009, tanto na 2008, numa 2009 última mês, depois da난ia Eu amo E como a gente vê? Porque a experiência do jogador fica melhor, né, gente, que ainda é do bagagem E por isso que o meu problema é do lado Eu quero que você tenha uma experiência Gente, e os garotos estão muito bons hoje Nesse tempo, ó É impecável Hoje em dia, é bom, é, mas tem muito melhores Aí, gente, a gente para de jogar nessa parte aqui Mas nessa parte aqui Claro que ele mexe no lado O carro mais era entrar, o carro mais era brincando Isso aí, esse daqui é o mesmo time do Batman Asilo Talvez tenha algumas melhorias, mais uma pessoa Vocês de cá não notem, não vão notar por conta que trabalha as garras, é porque nada E aí, um dia, alguém está aqui, não precisa daquelas coisas aqui Ai, ai, ai Só que ele aí, a gente estava usando para outra coisa Ah, eu só não gosto de uma coisa desse gel O mapa dele, né, gente? Gente, o mapa ficou bem mais eficiente Aquele mapa que você conhece, aquele belinho que era uma galinha O Duarte, o Duarte, o Duarte, o Duarte, a gente não nem tem Esse daqui, para mim, tem essa linha Gente, ele era muito ruim, ele não estava muito oficiente Ele ocupava muito espaço, então o que eles fizeram Eles colocaram uma linha para você sentir E aí, você joga Eu gosto mais do outro, por conta que o outro O outro ensina melhor, né, gente, mas Mas não vai mudar muita coisa, não Se você prestar bem, bem atenção É, pessoal Olha, gente, muito legal, gente É, pessoal, ensine E peixe feixe Ai, gente, eu não estou aqui fazendo vídeo No outro dia que eu terminei o Batman Cancinha E no mesmo dia eu estou fazendo Dois dias depois É, dois dias depois do gente É, e peixe feixe A peixe também E peixe feixe E nessa série, peixe feixe A gente vai fazer por quase Ou vai ser por... Vai ser igual a Cancinha Por tempo O Arcanite O Arcanite Já não, galera O Arcanite eu vou fazer por... Por quase Porque eu acho melhor o queim Mas eu conto com vocês O pute verde Que prefere fazer por tempo Mas é que eu faço mais o que sim Porque, tipo, aí E terminar essa fase vai dar uns 30 minutinhos Já tá bom o tempo Entendeu, gente? Eita, gente A gente aprenda muito tempo aqui Não, é porque... Não, eu sei Eu sei, mas é por conta que eu pensei que já... Agora aqui ia dar uns... E já deu 20 Pensei que tava uns 18, 13 minutos, né? E com mais 8 no máximo No máximo Gente, aí a gente jogava até uma fase ali Ali, viu gente? Não é... Basicamente Mas é que a gente gostava Mas é o outro Pessoal, e... Tem que ir por outro caminhão Esse caminhão aí não pode... Porque eu vou te receber Ah... Espera, espera Deixa eu ver aqui Isso é ela saindo Isso é ela saindo Ah, não, não É porque eu vou chegar... É porque eu vou chegar na caia Mas já tem a... Direito Não, pronto Não dá pra ir, não Não, atrás Aí, ó E, peixe verde Como a gente fez? Ah, aquela... Aquelas... A gente... Peixe verde Como a gente fez Marcasilhão De não pegar As charadas de ganho Porque nós vamos fazer A gente não vai fazer isso aqui Viu, gente? Aqui a gente vai fazer Só o que a gente acha Viu, gente? Eu também... Eu vou fazer Marcasilhão Nos meus jogos Mas só o que eu sei fazer mesmo Tipo... Tem umas coisas que eu posso Mas isso se eu forçar Ah... Talvez até o final do ano Só porque eu faço Essas coisas aqui Do charadas Viu, gente? Então não adianta Porque em um vídeo Eu vou... É, gente, talvez... É, gente, talvez... Em um vídeo A gente vai fazer Uma charada Daqueles do... Do char... É, a gente, a gente Jogava no máximo Até aí Porque a gente... É uma mulher que era a tira Aí, pessoal Ela já pode beber mais um pouco Gente, caiu do lado certo a moeda É o nosso pavor Gente, eu já tentei fazer isso Eu não consegui Tu fez barulho, mano Aí tem que ser estrépica, galera Senão é uma mulher gata Não dá Não dá Então, gente O que é que eu tava Ah, gente, então eu vou fazer agora só por você E aí eu fiz Aí eu vi um vídeo e eu ia fazer um negócio daquele E a gente perdeu moeda muito e tudo mais Então vai ser um vídeo e eu vou fazer um negócio desse daqui Aí não vou comer Eu ia fazer um negócio daquele Aí até existia por dia, mas tipo assim Tem dia que a coisa errada, né? A gente também Aí também pode ir Aí Aí, pessoal Ela tá machucada com o mais machucada Eita, pessoal Fiquei suave Sim, gente Deixa o primeiro aqui O que é com isso? Aí Não é Aí também são 5 ou 6 Nem todo dia a gente posta Batman Não posta só Batman A gente, talvez, a gente ainda conto mais, mais que eu, talvez a gente ainda possa comprar muito o lançamento de novo, igual a BDs, mas super BDs, a gente. Não. 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 Não, é verdade? Não é isso mesmo? A gente já não tá com certeza, não tem certeza, mas ele vai ficar forte, é isso. Tomeco, 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 tomeco. Tomeco, tomeco. Vox me encerraram o meu favorito bat. Já é mais de nada, né, pessoal? O que é que eu vou fazer? Peraí que eu vi a música. Eu conheci, eu vi gente. Mas a gente não vai aqui contar histórias. Então, todo vídeo que você vai fazer. Essa parte aí, a gente sempre fica bem confundido. Não é pouquinho. Não é pouquinho. Isso não é fácil. Porque ele é mais... Dos meus jogos, eu não falei de jogos. Tipo, eu confirmei esse daqui, mas tipo, eu não confirmei no Fortnite. Porque, gente... Não vai todo, mas o André do Pac, ok? Deixa eu só ver se eu consigo pegar isso daqui, né, gente? Então, você que pensou... Ah, eles nem vão levar o modo livre, nem do Fortnite, nem nada. Vamos fazer? Sim. O ArcaZilla não vai trazer o teste. 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 O ArcaZilla não vai trazer as coisas do Charada, viu, gente? E se não fosse as coisas do Charada? E se não fosse as coisas do Charada? A gente vai fazer que nem o ArcaZilla. O ArcaZilla vai... O ArcaZilla vai ter pela frente, vai tentar... O máximo que eu sei pegar, o máximo que eu sei conseguir. O ArcaZilla é muito difícil também não vai... Se ficar também tentando muito. Quem é a Vitória que é um alegado? Não sei se você já notou, mas foi o Dois Cais no começo, e aqui foi quem pegou o Vátima, o Vânime, foi o Tu. Ele tem que ir até lá, do céu, do céu. Ele está atrás. Ah, por isso que tá bom. Vocês não podem explicar isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. eu gosto de jogar um pouco mais, por um tempo eu posso parar de achar isso né gente, antes eu não gostava de jogar em peixe e tudo, hoje em dia eu já estou ativo né gente eu acho que você tem que jogar em peixe, eu acho que você tem que jogar em peixe eu acho que você tem que jogar em peixe e tudo, eu acho que eu tenho que estar à noite, eu estou precisando de fazer o cardio Bojo que eu estou ativo daqui daqui onde estáôle de peixe a medida do bag né que eu estou ativo à peixe eu não, mas mesmo ativo à peixe a gente não é preferido a raios checa com mais legal né é o que é que você mexe e aí o vento Ataquem armadilhados e não sou de armadilhados, eu preciso desapear. Make them offside and play one of my walk. Don't you leave that man. Just stay there, this will all end of play. Perseguar! Stand this way! Disappeared! Ataquem! Eu sou de cá. Eu sou de cá. Good. Let's keep it that way. Time to survey the room. Find out my tactics. 4 guns, 4 armadilhados, 2 hostias. This is gonna be easier. Look at this! Look at this! That's me! Did you hear me? Run and get us from these people to die! He is happy, right guys? So we have to be completely clean. Stealth. No. No. That idiot thinks he's safe in the confessional. He's just made it easier for me to get him behind them. If I can get behind those two without being seen, I can take them both in one way. I can get behind them. I can get behind them. I can get behind them. Can you hear me? Get out of here! Please, no. This bitch has a hole where our head gets to face. Yeah, leave us alone! This bitch has a hole where our head gets to face. I'm going from the left to the right. I'm going from the left to the right. What's going on? I'm going to go up. I don't like the right to face face. I'm going to go up. I'm going to go up. You can't see him. He could come from anywhere. Just in one piece. Nah, really? It's cool, man. também. Yeah. Ah, that's it. Oh man, wow. ... Yeah. é só fazer neve, porque também é fazer bairro, mas não dá, tem que ir para disto. A sala está segura, você está segura. A outra era mais alta. O que é que ela fez? O que é que ela fez? Ela fez isso. O que é que ela fez? Então, eu sei. Obrigado, Batman. É engraçado, eu pensava que as pessoas gostam de ter nós aqui. Eu acho que eu estava errado. Eu quero sair daqui. Tudo que eu posso pensar sobre é ir embora. Estou esperando uma coisa mais. Tem que usar o... Ah, é o Seixar e muito bom. a gente eu falei visão águia mas a gente pode o assassino escuro que a gente vai comprar deve ser a machinha brasileira que vocês vão gastar dinheiro com deve ser o tempo para jogo galera para 10 e 6 são grandes é a gente tem muito mais história tem uma de vida então você está aqui até todas as vezes a gente compra um compasso que foi para quem não sabe porque eu já disse não é só para o vídeo mas eu já disse que um dia aí também é óbvio saiu ticas a gente vai ter se faz aqui gente é gente aí é o seguinte e aí gente é o seguinte e aí a gente vai trazer aqui e eu e o e a dlc também faz parte do modo campanha e uma história e faz parte do mundo campanha então para você saber melhor do modo campanha você compra deve ser e joga ok e se você quiser saber mais ainda você vai ter que comprar o livro e ler todos não que tenha que dar um jeito em a gente eu tô muito curioso e doido pra ver e não que tendo todos os livros mas tem a maioria tipo não tem do outro não tem do outro não tem do outro mas tem do outro a gente eu tô só fazendo aqui não vai rápido vai lá vai rápido tem que tá passando o cheiro aí ó humm Batman Cancillo tenho aquele lado esquerdo e aquele direito eu fui pela esquerda então o Smantazem né gente ele pegou e subiu a arena agora no finalzinho já se eu tivesse ido pela direita eu tinha sido concordido viu gente é pesquisa aí e aí e o Coinga fugiu da prisão viu gente que novo é pesquisa aí o canal do Lucas Salamander que ele fez pra direita aí pra direita dá o crocodilo, veja lá e pela esquerda se dá o esportalho veja aqui é isso é isso aí aí tipo tem o levo do Acrescensurismo 3 do Hidroteluge do Hidroteluge do Hidroteluge do Hidroteluge do Hidroteluge do Hidroteluge nem do Hidroteluge e nem do Sindicates e nem do Rock ok e também não tem do Vavala do Hidroteluge do Hidroteluge do Hidroteluge o que é aquilo aqui olha gente aqui é o nosso mapa sabe que ai a gente vai receber o jogo aqui aqui eu não vou botar para o pai isso não o último vai da mulher gata aqui pessoal tá direito tá direito o 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